Seguinte, a pedido de um inscrito, hoje a gente tá aqui com uma build de sangue, ele pediu que eu usasse banco de sangue, que aumenta minha capacidade máxima de armazenamento de sangue em 20%, transfusão, que aumenta meu blood harvesting em 5 pontos, e doador universal, que aumenta a quantidade de sangue que eu coleta dos baldes em 40%. Todos os pontos em blood harvesting, sobrou um pouquinho também, eu botei aqui no endurance, porque é um cookie, essa aqui é a skill tree do cookie, não apenas o cookie, mas também a Nancy, com a mesma build, a mesma coisa aqui nos atributos, sobrou um pouquinho, eu botei no endurance, e eu percebi que eu não tava usando nenhum nível do poder da Nancy, então é isso. Essa aqui é a skill tree da Nancy, e por último, a gente tem o Johnny, ele pediu pra usar a Sissi, mas eu não consigo pegar esses 3 perks na Sissi, não juntos pelo menos, enfim, essa aqui é a minha skill tree do Johnny, e é isso, bora pras partidas. Vambora, vambora, casinha, caralho, não tem, não tem bagulho ali hein, quando não tem, é porque vai dar merda, inclusive até aqui então vambora. Hello, ah é verdade, essa partida aqui, a gente tá jogando com dois killers que são inscritos, eu tenho muito medo de jogar com inscritos, porque eu tenho muito medo de decepcionar vocês acharem que eu sou ruim, eu não sou ruim, mas eu tenho partidas ruins como todo mundo, tá bom, enfim, deixa eu travar aqui, eu espero que eles carreguem essa partida, porque com essa build aqui eu não vou conseguir carregar não, máximo talvez proteger porta, talvez ainda né, nem certeza, vamos aqui com licença querida. Eu vou pegar aqui fora, ó, delícia, aí a gente tranca a portinha, e vai alimentar o velho. Caralho, os cara, vamos, vamos senhor, eu devia ter esperado mais um pouco na verdade pra ele gritar duas vezes, tá bugado, ele só vai gritar uma vez. Pegar mais sangue, prontinho, ué, tem alguém aqui? Puta que pariu, ai que susto, porra, eu olhei no scroll do mouse e não tinha ninguém, mano, eu achei que era uma vítima, uma vitimazinha. Ah, Cissi, cagada, Cissi, tá cagada. Pegar mais sangue, já peguei aqui. Não tem mais sangue em lugar nenhum. Eu vou alimentar então pra gente pegar exterior alarms, vai. Prontinho. Tentar, ó lá, marquei. Deixa eu quebrar essa porta aqui. Pronto. Pegar mais uma caixinha aqui, ó. Marcar, marcar. Uma vagabunda ali embaixo. É a Connie, essa piranha. Ó, a Ana. Eu acho que a Cissi tá perseguindo a Ana. Marca, amor, pode marcar. Tem alguém aqui. É, é isso. Vai lá, Hitchiker, vai lá, faz a sua mágica. Eu nem tô vendo a minha... O meus cadeado, né? Porra, que tipo de coque sou eu? Marcar. O lopoço. Vamos pegando sangue, vamos pegando sangue. Eu quero esse velho no level 5. Acho que a Cissi tá no porão, hein. Mas, pelo que parece, tá todo mundo no porão. Olha ali, ó, abrindo ali. Uh, mataram um. Boa, 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 boa. Hum, hum. Ninguém aqui. Ok, alimentaram o velho. Ok. Ih, mataram mais um. Gente, que tesão que eu tô. Ah, eu vou explodir de tesão. Vamos pegar aqui também. Já botar o velho no level 4. Vovô tá com fome? Se preocupa não, velhinho. Se preocupe não. Ó, ó, tem uma vagabunda aqui. Boa. Tome. Acaba com a vagabunda, acaba com a vagabunda. Eu vou ficar marcando ela. Prontinho. Deixa eu passar pra lá, que ela vai descer provavelmente. Não, desceu não. Eu vou pegar mais sangue. Não tô ficando doido. Trancado ali. Ih, eu acho que ela... Ela usou o poder pra destrancar isso aqui. Que menina estranha. Mataram. É isso. Eu preciso de mais sangue. Sangue, sangue, sangue. Aqui tem. Uh, botaram no máximo. Boa. Onde? Lá no porão. Será que é bom eu descer? Acho que não, né? Vagabundo parou de andar. Vou marcar, vou marcar. Marque, marque. Marquei. Vai marcando, vai marcando. Ih, ó lá. Pode subir, pode subir. Vem tranquilo. Toma. Ai, 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 ai. Pila da puta. Volte aqui, volte aqui. Você vai pular. Não, não acredito. Não acredito que você fez isso. Você não fez isso. Acaba com ele, acaba com ele. Você vai pra onde, puto? Você vai pra onde, puto? Carregar minha estamina, né? Ó, ó, ó. Ah, dá licença. Dá licença, porra. Rau, rau, rau. Jogaram muito. Bora de próxima. Ok, eu comecei bugado. Mas tá tudo bem. A gente vai pegando sangue no caminho. Vamos lá. Ah, nem se nunca spawna aqui, mano. Quem spawna aqui é o Hitchhiker, não é? Enfim, pelo menos não tô invisível, né? Às vezes acontece você spawna no lugar que não é seu e ainda você spawna invisível. É uma brisa muito louca. Enfim, deixa eu pegar os sanguinhos. A gente tem quem? É verdade. A gente tem o Johnny e o... E o Cock. O Cock, menino Cock. E ele tá pegando sangue também. Ele tá com build de sangue, tá? Então nem vou xingar o cara. Tá eu e ele praticamente com a mesma build. Eu acho que a build dele só muda, tipo, uma perk. Aqui. Deixa eu passar. Acordaram, velho. E a gente não tem exterior alarms. Complicadíssimo. Complicadíssimo. Vou ir pegando os sangues. Aqui. Eu não vou caçar ninguém, mano. Eu tô botando fé no Johnny. Ele tá pegando ali. Tô botando muita fé no Johnny. Porque quando o Johnny é bom, ele é bom, tá ligado? Mas aí quando ele é ruim, ele também é bem ruim. Então a gente vai ter que tá dando um... A gente vai ter que tá dependendo da nossa sorte. Vambora. Eu tô vendo ele bater em alguém já. Cadê ele? Ah, ela desceu ali, ó. E eu vi alguém aqui. Cadê? Ó, 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 ó. Vote, puta. Eu vou botar bagulho aqui. Eu não botei traps ainda, né? Pronto. Vou botar ali não. Não tem sangue aqui. Tem sangue ali. Aqui também tem. Não tem não, que o velho já pegou. O velho tá esperto, hein? Porra. E já tá no level 3 essa porra. Gosto. Gosto. É o que eu falei. Eu tô confiando que o Johnny vai... Tome! Tome! Aqui, Johnny! Aqui, Johnny! Não, ela desceu. Não, não vou botar aqui não. Vou botar aqui não. Eu vou botar lá, lá, lá. Deixa eu usar o meu poder pra saber onde ele tá... Ah, você não queria saber onde você tava, não. Não vou mentir pra você, não. Queria ver se tinha alguém em algum lugar importante. Mas não vi nada, então... Vou botar trap aqui. A Julia aqui tem mais pontos e a... Ah, não. A Connie aqui tem mais pontos. Deixa eu ver aquela porta daqui. Eu consigo enxergar? Não. Tá, consigo, consigo. Tô vendo cadeado ali. Ok. Caiu trap, caiu trap, caiu na trap, caiu na trap. Ah, porra de barricada. Ó, tem uma vagabunda aqui. Calma aí. Vem aqui, piranha. Passa aí, passa aí, amiga. Pádio. Onde ela vai, onde ela vai. Tô sem stamina. Ah, que ódio. Vou reiniciar essa trap aqui. Resetar. E eu não consigo mais pegar sangue. Tem pouco balde nesse mapa. Eu tenho que ficar de olho nessa Ana, que eu acho que ela tá tentando ir pra bateria. Ó, mais uma trap. Pega aqui. Vítima sangrou até a morte. Desconectou. Ih, mataram a Connie. Ai, que delícia, que delícia, Johnny. É isso mesmo, meu garoto. Nunca duvidei, nunca duvidei. Mamãe tá orgulhosa. Eu vou resetar as traps lá. Cara, se eu... Eu vou descer aqui, eu vou pegar sangue. Calma, que tem uma vagabunda aqui, ó. É a Ana. Pega esse sangue, cara, que ela se foda. Vou botar esse velho no 5 agora. Agora! Não é depois, não. É agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fecha aqui. Uh, o velho botou ele no 4. Deixa eu tentar ver. Ela tá no... Na porra do... Não sei. Ela tá em alguma porta. Eu acho que é nessa aqui. Se não for nessa aqui, é em alguma outra. Ela ali, ó. Ela ali, ó. Ela ali, ó. Por favor, chega. Por favor, chega. Vai, 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 vai. Solta, puta! Solta, puta! Toma! Ninguém mandou, ninguém mandou. Eu vou empurrar ela pra essa porra da minha trap. Eu vou empurrar ela pra minha trap. Não vou, não, que ela saiu. O velho vai botar o velho no 5. Toma. Boa. Eu vou resetar minha trap. Ó lá, o vagabundo ali. A vagabunda aqui. Calma aí, que eu vou acabar com a raça dessa puta. Acaba com ela, acaba com ela, acaba com ela. Passa ali no buraquinho, amiga. Aqui do lado. Não quer? Pega, velho. Pega, velho. Ela vai dar facada, será? Vai nada, vai nada. Se der também, tá tudo bem. Ela desceu? Desceu, desceu. Tem aquele ali, ó. Ele vai passar na barricada. É, meu filho, você tá parado aí? Acaba com ele. Acaba com ele. Oh, oh, oh. Deixa eu acertar essa garota aqui. Ai, eu vou acabar com você com a porra da Maria. Aquela vagabunda. Ninguém vai dar facada no meu velho, não. Toma. 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 Ai, ai, ai. Sem estamina, sem estamina. Nah, que droga. Tá, pelo menos ninguém bateu no velho. Falei cedo demais. Morreu, pelo menos. Eu tenho sangue pra dar pro velho. Eu tenho sangue, eu tenho sangue. Deixa eu ver a gente tá... A Ana tá aqui embaixo. Ok. Eu ainda não voltei nas minhas traps lá. Eu preciso voltar urgente. Urgente, urgente. Eu só vou alimentar ele aqui e eu volto pra lá. Resetar essas porra. Vai, meu filho, acorde! Ah, meu Deus. Ah, voltou, voltou, voltou. Vambora, vambora. Acorda que tá na hora de dormir. Boa. Aqui não dá pra passar. Gente, na batera. Batera, 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 batera. Cadê o Johnny? Não sei. Porra, eu vou sozinho lá. Eu acho que esse Danny escapa, hein? O Johnny tá vindo, o Johnny tá vindo. Desativou a bateria. É, o Danny escapa com toda certeza, mano. O Danny escapa com toda certeza. Vai, vai, vai! Boa! Boa, boa, boa. Desce. Desce que ninguém mandou você vir pra cá. Johnny, você cuida aqui. Ele não vai cuidar. Porra, cuida aqui. Lá, vai pra lá, vai pra lá, porra. Você tá achando que você é quem? Você tá achando que você é quem? Ah, licença. Eu queria alimentar o velho, mano. Mas o Johnny é um filho de uma puta. Vamos lá, que ligar essa porra. Ok. Pelo menos eu não sou o único que tá com a build de sangue. Ligou? Boa. Vamos ver onde tá... O Danny tá no porão. Eles vão dar facada no velho de novo, não vão? Porra, essa Ana, cara. Essa Ana, ela tá tirando do sério, assim. Ela não deu, ela não deu. Boa. Não deu facada no velho, não deu. Essa Ana, ela tá realmente testando a paciência e morreu. Graças a Deus, só tem o Danny agora. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Eu vi que ele tava no porão, então não vou me preocupar tanto agora com a bateria. Ó. A gente vai ver onde ele tá. Lá. Desceu de volta pro porão. Ok. Eu vou resetar minhas traps, que tá até agora sem resetar. Caiu bastante gente na minha trap hoje, hein. Ê, delícia. Ê, lá, já. Prontinho, prontinho. Cadê ele? É, tá, não vi ele. Enfim, foda-se. Boa. Se derem facado no velho, já tenho mais um level pra botar nele. Então a gente tá muito safe. Grite, meu senhor. Grite. Por que que eu não tô vendo ele? Ali, ó. Eu vou descer porão também. Não sei exatamente onde ele tá, mas eu acho que é por aqui. Isso. Grite pra mim. Subiu, mano. É o bicho, é o cão mesmo pra tentar. Porra, quando eu desço ele sobe. Caralho. Cadê o Johnny também? Olha que bonita a Connie com as pernas arregaçadas. A Connie sempre com a perna arregaçada, né. Eu acho incrível. Ou mulherzinha que gosta. Ou mulherzinha que gosta. Deixa eu ver onde ele tá. Calma aí. Na... No gerador. Como é que ele chegou no gerador, passou pelos dois e ninguém viu? O bom é que o Danny tem força fraca. A não ser que esse cara aumenta a força dele, mas... Mas... Eu acho que não. Desligou. Ele não abre o portão. A não ser que já esteja aberto. Não, não tá, não. Morreu? Eles deixaram o cara levantar. Porra. Boa, boa, boa. É isso. Bora de próxima, né. Esse vídeo aqui vocês não vão ver muita morte, não. Minha, pelo menos, vocês não vão ver mesmo. Vai lá, Danny. Sai. Aqui, ó. Sai lá. Você tá livre. Vai. Bora de próxima. Vamos embora. Nem começou de acordar no velho. Vamos lá. Estação de gás com Baba, a Cici e eu. Yey. Bora. Última partidinha, gente. Pegar meus sanguinhos. Mano, eu tô percebendo que, tipo, eu tô com a mesma quantidade de sangue máximo. Tipo, eu posso coletar a mesma quantidade de sangue sempre. Será que esse é o máximo e eu só não percebi? Mas, enfim. Eu tenho que upar mais as porcas pra eu saber se é o máximo ou não. Talvez não seja. Enfim, vamos pegar o sanguinho. Ser o mais rápido possível. Tem aqui? Tem. Boa. Pegado. A Connie morreu? Por favor. Que delícia. Amo tanto. Um buba competente. Eu amo tanto. Vamos lá. A gente não tem que sear o alarme de novo. Mas agora a gente não precisa se preocupar tanto com a porta. Já que a Connie morreu. Apesar de a gente ainda ter o Danny, né? Mas tudo bem. A Cici tá alimentando o velho. Então eu vou ter que segurar um pouquinho o meu sangue. Olha, tem um vagabundo aqui em cima. Aqui. Toma. Ah, que ódio. Puto. Puto. O Danny tem grappler? Acho que não, né? Ele não usou grappler em mim. Eu sei que ele tá sem grappler, mas... É só uma pergunta. Eu não sei se ele tem essa por... Vai lá, Cici. Vai lá. Eu vou dar comida pra esse velho aqui. Eu não sou um killer de Chase, mano. E eu acho que vocês não vão ver nenhuma morte nesse vídeo aqui. Eu vou pegar mais sangue. Cici desceu pro porão. Ok. Ai, que vontade de descer ali. Ai, que vontade. Mas eu não vou fazer isso não. Vou pegar mais sangue. Vou colocar esse velho no level 5 o mais rápido possível. Eu vi alguém... Ah... Eu não vou ser... Eu tinha ouvido alguém fazer... Essa porra desse cara... Desse... Que que é isso aqui? Osso. Às vezes eu esqueço. É muitos pensamentos na minha cabeça. Eu fico... Ele vai dar facada no velho. Ele vai dar facada no velho. Porra. Esses caras não vê, mano. Vai, acaba com ele, Cici. Acaba com ele. Droga. Vou pegar mais sangue, mano. Ele tem a de Tator. Ele voltou pro level 1. What the fuck? Não posso deixar esse Danny vivo, mano. Esse Danny vai ser um problema. Ó. Ele tá aqui. Ah, não. É Cici que foi ali. Uh. Calma aí. Calma aí. Toma. Toma. Ah, vai tomar nesse cu? Porra. Você tá achando que você é quem? Vai dar facada no meu velho, caralho. Meu vô. Meu vô. Toma. Que delícia. Retira o que eu disse. Vocês vão ver morte aqui sim. E mais alguém morreu, eu acho, hein. A Julie. Só tem a Ana. Essa partida tá no papo. Tá no papim. Tá no papim. A Cici tá dando comidinha pro velho. Eu tô fujá. Então eu vou só esperar. Aninha. Tá trancado ali. Tá aberto. A Cici vai. Eu vou dar comida pro velho, então. Ah, o Bubba tá dando comida, mano. Eu vou com a Cici. Eu vou com a Cici? Vou rapidinho. Ô, ô, ô. Achei uma pegadinha, hein. Achei uma pegadinha, hein. Toma. Hum, gatinha. Gatinha. Toma. Ai, que ódio. Ela pegando tudo que ela vê no caminho, mano. Calma aí, gata. Calma aí, gata. Volta aqui. Toma. Eu não sei o que ela tava tentando fazer. Mas pra mim funcionou. Enfim. GG, né. Nem precisei botar o velho no 5. O timezinho competente. O timezinho competente. Jogou muito o Bubba. Jogou muito Cici. E é isso, gente. GG. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like e se inscrevam. Que isso me ajuda pra caramba. Obrigado pela sua gestão de vídeo. E continuem mandando nos comentários, no Discord. O que mais eu posso gravar. Quais vídeos você querem que eu tente. E é isso. Beijão. E até a próxima. E até a próxima.